A gente pisa, ó, e ele fecha, ó, ó, vou até dar uma raladinha, ó, olha o que acontece, vou ralar aqui pra você ver Acontece isso, deu pra pegar, mozão? Fazer Ó Isso é cimento alto nivelante, tá, galera? Ó, aí a gente vem aqui dar uma passadinha pra uniformizar todo o efeito Aí ele vai se nivelar Fala, galera, Dênis do canal WDC Pinturas e Efeito pra mais um projeto daquele jeitão, top de linha Galera, nesse vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como transformar o teu piso, tá? É, nós vamos aplicar aqui um cimento alto nivelante, vocês vêem que esse piso é um piso que tá no grosso, tá vendo? É um piso que tem muita porosidade Esse contrapiso aqui foi feito há mais de 15 dias, tá? Ele já tá totalmente seco E detalhe, ele é um piso de segundo andar, tá? Ele não é um piso térreo, de primeiro andar Onde vai ter muita umidade ascendente ou por capilaridade, tá? É um piso de segundo andar em cima de uma laje extremamente seca Mas mesmo assim, se você notar, eu tô fazendo minhas prevenções, tá? Eu tô aplicando um prime aqui, ó Um prime promotor de adesão ou promotor de aderência Esse prime vai me promover mais aderência sobre o cimento alto nivelante E o mais importante, ele vai tá selando todo esse chão contra a umidade, tá bom? Então você pode aplicar também um prime epóxi, tá? O mais correto é você aplicar um prime epóxi Principalmente em piso estéreo, tá? Onde vai ter uma umidade por capilaridade ou umidade ascendente, tá bom? Então o que a gente faz? Eu já varri, né? Todo esse piso aqui, eliminei toda a poeira E agora eu venho aplicando esse produto Esse produto ao secar, ele fecha todas as partículas, tá bom? É toda a terrinha que tenha vindo daqui a soltar Ele, tá vendo? A poeira na minha mão Ele não vai acontecer mais isso Se eu passar a mão aqui agora, ó Minha mão sai limpa E se eu passar a minha mão aqui agora Minha mão sai suja de terra, tá vendo? Poeira Porque não tem como Já foi feita a sepsia, mas agora nós estamos fazendo um selamento Pra que corra tudo bem na nossa aplicação, tá? Pra que não derruim nada Então o que eu vou fazer aqui? Primeiramente a gente aplica esse produto Espera secar o tempo correto O tempo que manda o rótulo Se for 4 horas, 5 horas, 6 horas, 2 horas Você avarta o tempo de secagem Leia o rótulo, né? Que é muito importante a gente ler o rótulo do produto Pra que vocês possam aplicar E aonde você vai encontrar esse produto? Elastamente o Tagrips Mode, tá bom? Você vai encontrar no site www.escutoveio.com Comprando com o cupom da WDC que é o 050 Você vai ter um desconto Ele é aplicado em todo tipo de superfície Tanto porosa como lisa, tá bom, galera? Principalmente superfície lisa Ele é um promotor de adesão pra finos acabamentos Então é um produto top Você que tem um piso Que você quer trocar teu piso, tá? Você pode aplicar esse produto Você não vai ter problema nenhum, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse produto aqui em toda a superfície Vou esperar secar E após isso a gente vai vir com toda a preparação Pra aplicar aqui o cimento autonivelante, beleza? Depois de ter preparado o meu piso Qual o produto que eu vou estar utilizando? O nivela mais da Dry Leves, tá? É um cimento autonivelante Serve para, ó... É um cimento autonivelante Que serve para piso sobre piso Contra pisos Piso sobre piso Concreto e etc Tá bom, galera? Ele rende aproximadamente Pra... 2kg do produto Rende 1m², tá? Então é só você dividir aí O produto vem com 20kg, tá bom? É... Um saco desse de 20kg É... Pega 4,6 litros de água Como eu falei Isso é aproximadamente Essa metragem que ele rende, tá? Depende muito do teu piso Depende da altura que você vai botar Ele pode botar desde 1mm até 10mm Então dependendo da oscilação do teu piso É a quantidade de cimento autonivelante Que você vai entrar, tá bom? Então você vê aí Confere pra gente poder Tá fazendo o nosso Contra piso da maneira correta Então eu vou bater esse produto Simplesmente botei 4,6 litros de água E vou bater todo o meu produto E após isso a gente vem pra aplicação Pra você estar vendo a ferramenta Que vai ser utilizada E como deve ser aplicada Acabei de bater Lembrando que na hora da aplicação Se você deixar muito tempo parado o produto Ele decanta, tá? Você tem que vir bater de novo Apredito como é que fica Na litragem certa, tá? Você vai encontrar esse produto O link vai estar na descrição do vídeo, tá? É no site www.escutoveio.com Tá bom? Vai ter um cupom de desconto aí também Pra vocês que vai adquirir Agora o que eu vou fazer? Eu vou levar esse produto Pro ambiente de trabalho E lá a gente vai iniciar a aplicação E eu vou estar demonstrando Todo tipo de ferramenta E como é aplicado Pra vocês poderem estar vendo A aplicação, se fosse uma área muito grande É necessário sapato de prego Rolo fura bolha E um rodo dentado, tá? Na altura de 2 milímetros Aí, isso que eu falei A altura depende muito Da sua superfície De como tá teu chão Tá bom? Aí é critério de cada um Na hora de fazer E o derramamento é simples Como o espaço aqui é pequeno A gente vai trabalhar com essa espátula E com rodo, tá? Não vai ter necessidade De eu trabalhar com Sapato de prego A gente faz isso, ó Ele automaticamente Ele já se nivela Você vê que ele já começa a andar Ele já procura O local mais baixo, né? E a gente vai só levando Ó A gente vai nivelando ele Pra parte que a gente quer A gente puxa ele no caso, ó Tá vendo? Puxa de onde tem mais Pra onde tem menos Claro que esse banheiro aqui Não dá 100% nivelado Mas é isso aqui, ó Tá vendo? É a gente trabalhar com o produto Vem trazendo o produto E ele se auto nivela sozinho Tá vendo? A gente vem só trazendo ele Vem só fazendo esse tipo De trabalhozinho aqui É bom bater sempre Cimento bem batidinho Pra que não venha dar grume nenhum, tá, galera? Nenhum tipo de grumezinho Pra que não atrapalhe Se caso acontecer No final também Você pode dar uma lixadinha, tá? Se der algum tipo de batologia Alguma coisa Mas praticamente é isso É o trabalho Tá vendo? A gente vem trazendo cimento Esse bolho ali já tem uma altura E olha como é que fica bem em toque Então eu vou fazer isso Em toda a extensão do banheiro aqui E já já trago mais uma parte pra vocês E já trago mais uma parte Ó, apliquei, galera Agora o que eu tô fazendo? Com o rolinho fura-bolha A gente dá algumas passadas, tá? Enquanto o cimento tá bem molhadinho Depois que ele seta Se você passar Você acaba criando micro-furos do rolo, tá? Pra mim que vou aplicar outra coisa em cima Não tem problema nenhum Mas se você quiser deixar nesse aspecto Com aquecimento queimado Já é uma dica Olha como é que ficou lindo, lindo, lindo Tá vendo? Tô com o sapatinho de prego aqui O que que acontece com o sapato de prego? A gente pisa, ó E ele fecha, ó Vou até dar uma raladinha, ó Olha o que acontece Vou ralar aqui pra você ver Acontece isso Deu pra pegar, mozão? Tá, gente Ó E esse é cimento alto nivelante, tá galera? Aí a gente vem aqui Dar uma passadinha Pra uniformizar todo o efeito Aí ele vai se nivelar Esse cimento Ele seca em aproximadamente 24 horas Apesar 40 minutos Ele já vai estar seco Mas pra liberada do local pra tráfego 72 horas Pra gente fazer qualquer tipo de trabalho aqui 72 horas Dependendo da espessura E dependendo da temperatura do teu local Tá bom? Então Agora basicamente é isso A gente dá uma acertadinha Em todo o piso aqui, tá bom? Esperar ele secar E a gente vai entrar com outro tipo de trabalho aqui Já deixa nos comentários aí Qual tipo de trabalho vocês gostariam de estar vendo aqui Um porcelanato líquido Um efeito madeira Ou simplesmente só esse cimento queimado aqui Com verniz de poliuretano aqui em cima Então deixa aí nos comentários E já já a gente volta pra finalização do trabalho, galera Fala galera Finalização do trabalho Olha o espetáculo que ficou Olha isso, galera Olha o espelhamento Requinte de detalhe pra vocês poderem estar vendo, tá? Olha isso Olha que top que ficou, galera Bem rápido Prático, fácil Liso Sem nenhum tipo de bolha Sem nenhum tipo de grume Sem nada, tá? Olha aqui, ó Esse ponto branco que vocês estão vendo aqui É a luz lá Que tá refletindo aqui dentro, tá bom? O pontinho branco, a janela lá E o ponto branco aqui é a luz, tá bom? Então olha como é que ficou Tudo o acabamento Claro que isso aqui É só o cimento alto nivelante, né? Depois a gente vai entrar com algum tipo de trabalho aqui O seu ralo você isola Você cuida do teu ralo direitinho aí Dependendo do que você for fazer, tá bom? E é isso, galera Bem prático Fácil E rápido, tá? Top de linha Olha como é que ficou lindo Se você já quiser deixar Só nesse tom de cimento queimado Já é uma opção, tá bom, galera? Simplesmente depois você entra com verniz de poliuretano aqui em cima Uma resina acrílica à base de água Lembrando que o verniz teúr Ele vai te dar sempre uma resistência maior, né? Ou até mesmo se você quiser Você sela e entra com porcelanato líquido Você vai ter um piso, efeito, cimento, queimado Tá bom, galera? Desde já agradeço Like no canal Compartilhe o vídeo Se inscrevam E até o próximo trabalho da WDC Pinturas e efeito Esse chão ficou o que, mozão? Coisa linda Valeu, galera!